Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jair Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare Warzone. Espero que vocês gostem da partida pessoal. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Vero Royale, o gás está se aproximando. É melhor sair daí. Por que não tentar aqui? Afirmativo. 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 Paraъimativo. Refca플. Afirmativo. O que é bom? Você tem permissão para atacar todos os alvos. M.L. aqui. Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto aqui. Veja o movimento Está bem Veja o movimento Espera, deixa eu ir Veja o movimento Inimigos da área Seguindo por aqui A gente está na zona segura Fiquem de olho em inimigos Caixa de armamento aliada a caminho A gente está na zona segura Alguém precisa disso? Suprimentos prontos para coleta Contrato atualizado Novo objetivo identificado Contrato atualizado Estão atirando em mim Seguindo Não se esqueça não Deixa comigo Fecha o movimento Caixa de armamento Indo até você Indo por aqui Táticas aqui Gás aproximando Vão para a zona segura Indo por aqui Tem outro atrás da casa Dei a volta Derrubei um Tem um atrás de dois montes de terra Vão para a zona segura Vence essa luta E você volta para a linha de frente Mas se você perder Já era Vence essa luta Veja se eu volto Vence essa luta Tem um Tem um Cara da Snyder Lá Tô voltando Eu vou ajudar vocês Fuzil de Assalto aqui Vou pegar o EDIT O EDIT O EDIT O EDIT Começando uma redura de radar Ali, ó Aqui Está se movendo Tem cara dentro desse hangar aqui, certo, encostando aí, peraí, só pegando uma arma aqui. A gente tá na zona de rua, tem que ir de olho, inimigos. Deve ser lá em cima. Afirmativo. Inimigos da área, fui atingido. Tem que cair. Pera, cair perto do outro, tá onde? Deve estar aqui dentro, se não era esse, né? Tá. Deixa eu ver, eu só tenho que sair do curso. Nada, eu acho. Não, era esse mesmo. Era. Agora tem um... Caixa de suprimento encontradas. Bom trabalho. Tem uma arma aqui, não sei se você gosta. ML aqui. Deixa eu subir aqui pra dar um visual. Quer ir lá pro hangar ou não? Vamos... Deixa eu passar pra compravante. Beleza. Eu tô com 3 e 100 aqui. Eu com 9 e 500. Tem máscara aqui, cê já tem? Alguém precisa disso? Não, não pega. Tem uma máscara aqui, ó. Opa! Ignorem isso. Tá aqui dentro do galpão. Beleza. Um pouco de blindagem corporal aqui. Inimigos da área! Inimigos da área! É que eu vou retirar. Acho que é bom, hein? Subir aqui pra eu sentir. Começando a barredura de radar. Tem cara pra lá. Fecha um movimento. Então vamos lá. Tem um esquadrão inteiro. Esquadrão inteiro. Então vamos ter que... Quatro caras. Tá ali no objetivo, ali ó. Fecha um movimento. Contato. Garso aproximando. Realocando a zona segura. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Um já tá deixando agora. Derrubei ele, já confirmei. Deve ter só mais um. Cuidado com a mira! Fica atingido! Ele vem com a mira! Cuidado com a mira! Vou pegar outra arma. Ela com essa arma. Tá zoada demais. Vamos ver se o colega volta. Se ele não voltar, a gente compra ele. O seu aliado tá remobilizando. Aguardando. Beleza, volta pra cá que tem um loot aqui. Vamos marcar umas coisas pra você. Um pouco de blindagem corporal aqui. Já amassa todo mundo? Já. Tá cheio de arma aqui pra você escolher. Vem pra cá. SMT aqui. Tá, beleza. Carte de arma ali. Tá bom. Conta na classe. Fechou. Eu cheguei um pouco atrasado. Por isso que não deu pra te salvar, viu? Não, de boa, de boa. Um pouco de blindagem corporal aqui. A gente tá na zona de segurança. Se preparem pra lutar. Fuzil de precisão aqui. Fuzil de assalto aqui. Cara, eu montei minha classe pra M4, mas não ficou legal, viu? Eu vim primeiro. Na minha classe eu só investi em mobilidade na M4. Ah, tá. Colocar o pente de 9 milímetros. Cadence fica alto pra caralho. Pô, aí, cadência alta é bom, hein? Tem que ter cadência e controle, né? É. Não fica bom, não. Cara, eu tô achando que tem cara por aqui, viu? Vou... Deixa eu ficar mais perto, aí. Aqui nos arredores não tem ninguém, não. Não, né? Então fechou. Não. Bom que a gente tem um helicóptero aqui. Abre o minimapa pra você ver. Não, agora sumiu. Ah. Alguém precisa disso? Vamos lá, fechou. Aí a gente já pega o helicóptero e vai pra ela. Tá. Boa. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Deixa eu só pegar um. Tô vendo o dispositivo. Tô certo. Veículo inimigo! Tá. Derrum o carro. Cuidado, o ataque... Bom, tá longe, o ataque de dispersão. Deixa aqui o piloto. Tá longinho, hein? É. Vai lá? Vamos lá. Volte, passageiro. Tô indo. Engarra chegando. Você. Tá em cima? Tá não, aqui mesmo. Objetivo primário realizado. Inteligência... O último contrato é o último contrato, aí a gente ia com os clientes. Da última seis. Beleza. Sobeu, sobeu. Solte, passageiro. Vamos ver se a gente consegue se adiantar, a gente tá lá. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Asegurar a posição. Ó, o cara de inimigo lá na frente, ó. Inimigo na área. Ah, pode, pode. A gente tá ali, mano. O outro inimigo acima. Deixa ele. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Tem mais cara chegando lá, tá? Indo por aqui. Opa! Eu vi primeiro. Só cuidado à esquerda e no helicóptero. Caixa de armamento indo até você. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Bora pegar a policial. Deixa eu ver se eu cheguei. Tô ali. Fante inimigo acima. Tem. Frente o movimento. R$ 1,00 a R$ 1,00! A gente tem! Aí, daí! Continuou, entra aí! Frente o inimigo acima! Frente o movimento! O que eu vou fazer? Frente o movimento! Tem cá chegando! Armando os posse! Frente o inimigo acima! Frente o movimento! 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 Beleza! Tem placa aí? Lançando, compulsão! Tem máscara aqui se alguém tiver sem. Alguém precisa disso? Frente o movimento! 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 Aonde? Aqui? Cadê naquela casinha aqui? Vamos lá, Alton. Na frente do... O problema é que todo mundo vai ver a gente em um helicóptero. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou arriscar forte, tudo nessa. Cara, aqui, ó. Fecha o movimento. Bunch inimigo acima. Quebrei o shield. Fecha o movimento. Deu a volta. Deu a volta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra cá. Fecha o movimento. Inimigo! Aqui. Derrubou? Tomei de sniper. Tomei de sniper. Cara, tá aproximando. Fecha o movimento. De onde você tá? Pra trás é perto, peça aí. Tô com você. Já pra zona de segurança. Pô, não te acho, velho. A porra. Tá de boa, tá de boa. Da tempo, a gente tem ainda um pouquinho de máscara. Tem a máscara. Inimigos na área! Seis e alguém marca. Ó, tem cara aí na frente. Já chegando. Marcando nova zona segura. Tem cara atrás? Vamos olhar. Deslistando. Boa! Não, por enquanto não. Por enquanto não. Fecha o movimento. Atrás do muro. Velascao. Eito por aqui. A outra ali. E tem cara. As costas, as costas, a lateral. Lateral, lateral. Vai. Vai, vai que é contigo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Põe em colete, põe em colete. Põe em colete, põe em colete azul. Tem um a direita, cuidado. Tem outro mais a direita de vocês, cuidado. Tem a direita. Aí mesmo, aí na frente. Derrubou. Agora cuidado aí, direto. Boa, boa. Ae, rapaziada. Boa. É isso aí, jogaram muito. Jogaram muito, hein. Maravilha, hein. Jogaram muito, hein, rapaziada. Caramba, deu bastante XP, hein. Por favor! Tchau, aqui, hein. Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado da partida, eu faço lives na Meet TV, vou deixar o link aí na descrição, vocês podem me seguir, um abraço aí do Jair Oliveira, até o próximo vídeo.